Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, a Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que os nossos corações estejam abertos à Palavra que será proclamada. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos para a meditação da Palavra de Deus. Hoje eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, lá na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos de 9 a 14. Vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós? Irmãos, desde que recebemos essas notícias, não deixamos de rezar insistentemente por vós, para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus, com toda a sabedoria e com o discernimento da luz do Espírito. Pois deveis levar uma vida digna do Senhor, para ser desagradáveis em tudo. Deveis produzir frutos em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus. animados, de muita força, pelo poder de sua glória, de muita paciência e constância. Com alegria, dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no seu reino, no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção e o perdão dos pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos esta leitura deste trecho, desta carta de São Paulo aos Colossenses, que ele escreve muito provavelmente da prisão que ele sofreu em Roma. Provavelmente por volta do ano 61, 63, ele escreve esta carta. para incentivar aos Colossenses que eles progridam na fé, que eles tenham uma fé acertada em Jesus Cristo. Esta comunidade muito provavelmente foi fundada por um grande amigo de São Paulo, Epafras. Ele fundou e provavelmente São Paulo não teve a possibilidade de estar pessoalmente lá. Mas ele escreve aos Colossenses com muito amor, querendo que eles tenham uma fé completa, uma fé sem erros, uma fé onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam a centralidade na vida. Por isso, ele chama os Colossenses a progredirem, a crescerem na fé, a não se deixarem desvirtuar por mensagens, por ideias que estão desconexas com a fé autêntica. E nós também, meus irmãos e minhas irmãs, nos dias de hoje, precisamos estar atentos àquilo que nós recebemos muitas vezes como sendo uma mensagem de Deus, uma palavra do Senhor. Nos dias atuais, tantas e tantas vozes se levantam e se autoproclamam, dizendo que são enviados de Deus, que às vezes causa em nós até uma certa confusão. É preciso buscar, pois, a mensagem verdadeira. Aquela que nos ensina que Jesus Cristo é Filho de Deus, aquela que nos ensina que Jesus Cristo é o Senhor, que é nele que nós recebemos o perdão do pecado, dos pecados. E que Jesus Cristo é o enviado do Pai. E que na força do Espírito Santo, nós somos santificados. Por isso, meu irmão e minha irmã, que o nosso louvor, que o nosso culto, seja um louvor e um culto assertivo, correto, sem erros, sem fantasias, sem divagações, sem ficar pensando que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, colocando uma redução na pessoa de Jesus. Ainda hoje nós podemos encontrar algumas pessoas que ensinam que Jesus é um grande profeta, ou que Jesus é o maior pedagogo que existiu, ou que Jesus foi um revolucionário. Não, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Messias, o Filho do Deus vivo, assim como São Paulo propagou a sua fé, assim como Pedro proclamou a fé em Jesus Cristo. Nós também, no dia de hoje, somos convidados a renovar esta fé em Jesus, como o Senhor de nossas vidas. No Pai, como aquele que enviou o Seu Filho para nos salvar. E no Deus Espírito Santo, como aquele que nos santifica. Que nós não nos percamos em meio a tantas vozes, que muitas vezes mais confundem do que nos levam para o caminho correto. Que no dia de hoje você possa buscar, estudar, compreender, ler um pouco mais a sua Bíblia, o Catecismo da Igreja Católica, algum livro de algum santo, para que a nossa fé não seja desviada, nem para a direita, nem para a esquerda, mas seja uma fé reta em Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto